Olha, os acidentes com mortes e motoristas bêbados no fim de semana chamaram a atenção para a importância da Blitz e também de campanhas educativas. A gente ia conversar agora ao vivo com a Nayara Moura para falar, por exemplo, da balada responsável, que é aquela Blitz que a gente sabe que tem Detran, tem a polícia e tudo mais, e que ajuda a inibir motoristas bêbados, Nayara. Muita gente não gosta, mas é necessário. Melhor o desconforto da Blitz, melhor você ser multada, às vezes até perder a carteira, do que tirar a vida de alguém, né? Bom dia para você. Oi, Manu, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham, com certeza, né, Manu? E olha, a gente acha que não, essa balada responsável acontece desde 2012, mas continua apreendendo muito motorista embriagado que insiste em dirigir. Eu trago aqui um dado que só neste ano, Manu, do começo do ano até agora, já morreram 32 pessoas em acidentes de trânsito aqui em Goiânia, enquanto no mesmo período do ano passado foram 20, né? Então a gente teve um aumento também de mortes no trânsito. Eu vou conversar agora com o subgerente de fiscalização aqui do Detran, o capitão Hélio Alves, para falar um pouquinho da balada responsável. Capitão, bom dia para o senhor. A Manuela estava falando o quanto a balada responsável, ela realmente inibe, e esse é o intuito dela, é coibir a direção de quem acabou bebendo, não é isso? Bom dia, Nayara, bom dia, Manuela, bom dia, telespectadores, é uma satisfação participar. Exatamente isso, Nayara, a operação balada responsável, ela visa coibir a embriaguez ao volante, e nós temos, assim, de certa forma, até alcançado resultados bons. Ainda falta muita conscientização das pessoas, e a gente trabalha para isso, a gente caminha para isso, inclusive o Detran tem campanhas educativas nesse sentido, vai às escolas, vai a bares, distribui panfletos. O que está faltando um pouquinho, talvez, é a conscientização das pessoas ainda. Faltando muito, na verdade, né, capitão? Porque o senhor me falava que desde a existência, que existe desde 2012, mas mesmo assim vocês continuam apreendendo aí, em média, 20 motoristas que insistem em beber e dirigir por operação? Sim, Nayara, eu diria até um pouquinho mais. A nossa média de mais ou menos 25 embriaguez por operação, a gente considera um número extremamente alto ainda. Sem contar que a gente flagra diversas outras infrações com comitantes, como falta de CNH, financiamento vencido. Agora, essas operações, elas acontecem geralmente em quais períodos? A operação normalmente começa a partir das 23 horas e se estende madrugada adentro. A gente faz tanto na capital quanto em outros municípios do estado de Goiás. Agora, uma reclamação de algumas pessoas é de que a balada geralmente acaba por volta de duas horas. mais as pessoas saem, né, três, quatro, cinco, seis horas, realmente amanhecem. Vocês têm algum projeto para estender o horário dessa balada, para realmente pegar aquele infrator que, às vezes, sai de uma balada, ainda vai estender a bebida, ainda continua bebendo, vai fazer racha também, como aconteceu com o acidente no final de semana? Nós temos, sim, Nayara, nós já temos uma ordem da presidência do Detran e do governo do estado para intensificar. A partir desse final de semana, já vamos dobrar a quantidade de operações e vamos modificar os horários. Então, será em vários horários do dia, da noite, justamente para a gente fomentar o fator surpresa. Agora, capitão, tem um outro problema também, né? São as pessoas que criam grupos para comunicar às baladas, pessoas que acabam, através de aplicativo, também, dizendo onde tem blitz. Isso é crime? O que acontece se essas pessoas forem flagradas fazendo isso? Sim, Nayara, isso é crime, sim, só que é um crime de difícil detecção, é muito difícil flagrar. Então, a balada responsável, ela padece de várias forças contrárias. E não é só este problema. As pessoas criticam, as pessoas chamam pejorativamente de blitz do IPVA. Nós temos políticos, demagogos que fazem isso, nós temos blogueiros que fazem isso. E essas pessoas, na verdade, elas estão lutando, elas estão trabalhando contra a preservação da vida humana. Então, eu quero aproveitar para deixar um apelo aqui a toda a sociedade civil organizada, que seja o nosso companheiro nesse trabalho de salvar vidas humanas. Ainda falando sobre o índice, o senhor falou que outras infrações acabam sendo flagradas durante as operações, mas a maior é realmente beber e dirigir. Para as pessoas que estão assistindo a gente, nenhuma gota de álcool, tudo é pego, tudo passa aí pelo bafômetro. Qual que é a sanção para essa pessoa que for pega dirigindo embriagado? Exatamente, a tolerância é praticamente zero, né? Existe uma pequena margem de erro do aparelho que é determinada pelo Inmetro, mas a tolerância é praticamente zero, hoje, se ele for flagrado embriagado, é uma multa de R$ 2.934,00 e suspensão do direito de dirigir, caso ele não consiga se defender no processo de suspensão. Capitão, muito obrigada pelas suas informações, está um ótimo dia. Manu, você viu o que o capitão falou, né? A intenção já foi autorizada, inclusive, o aumento aí dessas baladas responsáveis, dessas operações e também a extensão do horário, viu? Então, não tem essa de criticar e também a gente faz esse alerta e as pessoas que acabam comunicando olha, ali tem blitz, ali em setor X, na rua X, você pode, inclusive, estar contribuindo aí para acontecer um acidente, porque você está avisando uma pessoa que bebeu e vai continuar dirigindo e que ali na frente pode matar alguém, pode ser um parente, pode ser até mesmo essa pessoa que comunicou, então serve também de alerta, né, Manu? É, não pode, e o capitão estava falando da punição e a pessoa, se tiver com um nível alto de álcool no sangue, pode ser presa, inclusive, se for comprovado isso ali no teste, né? Obrigada, Nayara, obrigada, capitão, pela participação a Vivo Conosco. Na verdade, gente, é conscientização, são campanhas de conscientização para que as pessoas aprendam que isso não pode ser feito de maneira alguma. Obrigada, gente.